Olá estudante do Guia da Monografia, seja bem-vindo ao segundo vídeo dessa série sobre revisão de literatura se você não assistiu o primeiro vídeo que eu falo do conceito básico sobre revisão de literatura dá uma olhada na descrição do vídeo aqui ou na lateral que deve ter aí, um cartão aqui talvez o primeiro vídeo da série, é importante que você assista para você seguir direitinho essa série 360, vou desde o conceito até o prático, vou mostrar um pouco da prática também para você entender como funciona essa revisão tudo isso aí nós tiramos do nosso sistema monográfico, do núcleo dele, como ele interpreta isso lá dentro do sistema para poder explicar para você aqui então siga aí, assina o canal para você receber todo esse conteúdo maravilhoso então vem comigo hoje nós vamos falar do que é esperado, o que fazer também, etapas, enfim vamos ver o que é esperado aqui pela banca, o que é esperado de uma revisão de literatura o que a literatura mostra sobre um tema, eu falei no vídeo passado quer dizer, tudo que a literatura tiver sobre um tema você vai ter que fazer conectar suas ideias com outras literaturas é importante que todos os pontos que você levantar tenha conexões com outras literaturas você vai avaliar a literatura sobre um determinado tema essa análise aí, eu vou falar um pouco mais para frente ela é um pouco até mesmo complicada mais para frente, mas enfim você tem que entender o que é então o esperado que você faça essa avaliação da literatura sobre um determinado tema e o que fazer especificamente bom, as etapas são essas daqui então você vai descrever vai descrever e resumir cada estudo é importante que você entenda que depois que você vai descrevendo você vai pegar e resumir e para resumir você vai ter que fazer um protocolo de revisão, esse protocolo nada mais é do que um critério que você vai estabelecer para que um estudo faça parte da sua revisão ou não do escopo só para lembrar eu vou falar de tudo isso na prática mais para frente aqui eu estou definindo para você o que? só os pontos então você vai ter que comparar e contrastar também com outros estudos qual é os pontos que tem semelhantes quais os pontos que estão em divergências de outros estudos também a revisão é uma rede de conexões entre estudos então é importante que você entenda que você vai ter que fazer essa ligação com outros estudos para fazer uma análise crítica também avaliar, analisar e organizar as informações de leitura então na parte da análise você vai ter que verificar os argumentos importantes sobre o estudo e definir o que está dentro do escopo do seu tema é como se fosse uma pequena delimitação do tema é importante que através daqueles critérios lá você mostre exatamente qual é o escopo do seu estudo o que o seu estudo está focando porque você não pode fugir muito daquilo ali não mais para frente tudo vai fazer um pouco mais de sentido você vai listar os argumentos fortes e fracos basicamente quando você está fazendo você tem que ir listando os autores eu vou ensinar, é como se fosse uma planilha onde você vai fazer o registro dessas consultas que você vai fazer sobre os livros que você vai usar e lá você vai ter que saber quais os autores que estão a favor e os que estão contra um certo tema, um certo critério que você levantou lá essa lista de pontos fortes e fracos então por exemplo, se você vai fazer um estudo para mostrar a melhor forma de proteína e se você falar que a melhor forma de proteína vem do ovo então você vai ter que anotar o que embasa isso na literatura todos os estudos, o que diz tudo o que diz que é a favor disso e tudo o que é contra porque você vai ter que fazer um estudo imparcial você não pode simplesmente ficar de um lado da cerca você tem que ser imparcial e aí você vai organizar tudo isso de uma forma que faça sentido para você da melhor forma possível porque quando você faz isso da melhor forma para você você está organizando aquele conhecimento para um próximo então essas etapas eu vou destrinchá-las mais à frente e o que não é, que muita gente confunde não é um resumo de todos os estudos que você fez então você vai lá e pega vários estudos sobre um tema e vai colocando lá na revisão tem gente que faz até tópicos, estudo 1, estudo 2, estudo 3 não pode, capítulos, cada capítulo é um estudo não pode fazer isso não é uma bibliografia comentada não é uma bibliografia que você pegou e você comentou sobre isso, resumiu isso não é isso vai um passo além de integrar e sintetizar o que você encontra você vai criar o seu próprio mapa conceitual e um esboço de literatura sobre um tema nitidamente você vai trazer algo novo para o mundo um conceito novo ou talvez o seu novo conceito seja o mesmo não tem problema desde que você mostre tudo que tem de novo passe pelas etapas do estudo e desenvolva e apresente sua própria organização e compreensão da literatura é praticamente impossível você ter a mesma compreensão e a mesma organização do que estava há um tempo atrás que aquela revisão foi feita então é importante que sempre um estudo complementa o outro por isso que na revisão, resultado de discussões é obrigatório que tenha lá o que o estudo não abordou para que o próximo estudo comece dali então é importante que você primeiro passo é você procurar várias revisões de literatura e nesse resultado de discussões buscar o que aquela revisão não abordou e ir anotando para você ter ideia para uma próxima revisão agora nós vamos partir para validação são perguntas que você vai fazer para você validar isso daí porém nós vamos falar no próximo vídeo porque esse vídeo já está ficando muito grande então eu vejo você lá deixa um comentário aqui se você ficou em dúvida em alguma coisa que eu vou respondendo normalmente os comentários mais recentes eu mesmo respondo depois a equipe entra respondendo e eu só respondo alguns comentários mais complexos depois é possível você comentar logo eu mesmo vou responder então vejo você no próximo vídeo até lá e bons estudos e aí Legenda Adriana Zanotto